Olá, como vai você grande fã de Alien? Tudo bem? Olha só, no filme Alien A Ressurreição tivemos a apresentação de um Xanomorfo novo que ficou conhecido na comunidade de fãs da franquia Alien como Xanomorfo Líder. Ele durou apenas um filme que foi Alien A Ressurreição, mas mesmo assim ele fez muitas coisas. E neste vídeo aqui eu vou te contar toda a trajetória de vida e morte do Xanomorfo Líder que é um dos mais inteligentes que já apareceram na franquia Alien. E não sai daí não que eu já volto. E lá vamos nós. A história do Xanomorfo Líder começa quando os cientistas lá no futuro resolveram trazer os Xanomorfos de volta. Mas por que trazer de volta? Estavam todos extintos? É, sim, provavelmente. Vamos recapitular o que acontece. Lá em Alien 3, a nossa querida Ellen Ripley descobre que está impregnada, grávida com uma Alien rainha. Ela então sacrifica a própria vida para impedir que a empresa do mal, a Ueli Diltani, capture a Alien rainha e assim possa produzir vários ovinhos e conseguir vários Xanomorfos. Mas olha só, antes de se jogar na fornalha e se sacrificar, a Ellen Ripley resolveu matar o Alien Han. A Ripley jogou chumbo quente no Alien Han e matou ele, certo? E ela depois se jogou na fornalha e matou a Alien rainha que estava dentro dela. E dias antes, o que ela fez? Lá em Aliens, o resgate, que se passa alguns dias antes, ela simplesmente, pum, explodiu a colônia onde estava o ninho dos Xanomorfos. Desta forma, todos os Xanomorfos aparentemente foram exterminados. Aparentemente, porque muito provavelmente em algum outro planetinha havia uma outra colônia de Xanomorfos, né? De qualquer forma, aparentemente a Ueli Diltani, a empresa do mal, não conseguiu encontrar mais Xanomorfos. E ficou parecendo que de fato, sim, a Ripley matou todos. É, valeu Ripley, muito obrigado. Bom, nem tão obrigado a si, porque a gente adora o Xanomorfos, né? Então aí fica difícil, né? A gente torce pra matar, mas a gente gosta dos bichinhos. É uma vida complicada, né? Nossa, de ser fã de Alien. É complicado. Quer que mata, mas não quer. Como é que isso é possível? Não sei. Ok, então o Alien 3 acabou. A Alien Ripley aparentemente matou todos os Xanomorfos. E de Alien 3 até Alien 4, o que aconteceu? A Ueli Diltani, pum, 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 morreu. A empresa morreu. É, simples assim. Ela deixou de existir, porque ela foi comprada pela Walmart. Ou Walmart, 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 né? Essa é uma parte meio cômica, besta e meio chula do filme Alien e Ressurreição, que tem várias partes cômicas e chulas, né? Mas enfim, essa eu acho que é talvez uma das piores. Que é dizer que a Ueli Diltani foi comprada pela Walmart. Que divertido, nossa. Dessa forma fica sugerido que a Ueli Diltani não existe mais, ou que pelo menos não existe mais da forma que existia antes, na época em que a Ellen Ripley existia. Tá bom, a Ueli Diltani não existe mais, não é mais importante lá em Alien 4. Mas mesmo assim, nada impede que a humanidade... Você conhece, né? Você conhece a humanidade. Nada impede que a humanidade vá lá e... Precisamos e queremos. Bom, não precisamos, mas queremos. É isso que nos torna mal, sabe? Seres humanos. A gente não precisa, mas a gente quer. Queremos Xanomorfos. A Ellen Ripley exterminou com todos. Mas temos uma forma de trazer o Xanomorfos de volta. Somos seres humanos. Não mexa com a gente. Não mexa com a gente. 190 anos depois da morte da Ellen Ripley, o que aconteceu? Os cientistas do mal se reuniram numa nave chamada Auriga. Auriga é uma nave espacial de pesquisa científica. Bom, e os cientistas se reuniram lá para fazer o quê? Para trazer o Xanomorfos de volta. Só que clonando eles. E clonando da onde? A ideia era usar o sangue da Ellen Ripley, que de alguma forma foi coletada lá em Alien 3, pelo médico, né? Que ela foi lá e deu uma... Vamos jogar aqui porque ela estava precisando. Estava muito estressada. Desde a Nostromo, lá em Alien, estava passageiro. Estava só sofrendo. Aí apareceu uma oportunidade ali de dar uma rapidinha ali. Ela falou, quer saber, meu filho? Eu vou dar uma rapidinha aqui antes que apareça o próximo Xanomorfos, né? Porque foi um filme diário e vai aparecer. Então ela aproveitou ali o descansinho, né? O filme que o filme deu para ela e pô, foi curtir, foi relaxar. E aí, aparentemente, em algum instante, esse médico coletou o sangue da Ellen Ripley. E aqui voou ele, certo? E aí, 190 anos passados, os cientistas lá no futuro, os cientistas do mal, conseguiram encontrar esse sangue, pegaram esse sangue, papapá, fizeram mais uns estudos aqui, e conseguiram clonar o DNA da Ellen Ripley, obtendo assim, uma versão da Ripley, que adivinha só, tinha uma Alien Rainha dentro. Porque quando o sangue foi coletado lá em Alien 3, a Ellen Ripley estava com uma Alien Rainha dentro dela. Então, quando você clona, essa Ellen Ripley já vem com uma Alien Rainha dentro. Certo? Ok, mas os cientistas não queriam exatamente uma Alien Rainha, porque a Alien Rainha era um meio para um fim. E o fim era o quê? Os xenomorfos. Por mais que a Wellington já não existisse mais, ou pelo menos não na forma que existiu no passado, ainda havia ser os humaninhos lá que queriam pegar um xenomorfo para fazer maracutaias com o xenomorfo. E esses humaninhos mal intencionados eram os cientistas. Os cientistas então conseguiram clonar a Ellen Ripley, também uma Alien Rainha, que estava dentro da Ellen Ripley quando a Ellen Ripley morreu. Mas tudo isso para alcançar, para conseguir um xenomorfo. Beleza, você conseguiu clonar uma Alien Rainha. Parabéns para você! Só que a Alien Rainha é só uma parte do processo para você adquirir um xenomorfo. Porque tem a rainha que bota um ovo, dentro do ovo tem um facehugger, o facehugger precisa grudar na cara de um desavisado para impregnar ele com um embrião, e esse embrião gerar então um xenomorfo. Então dentro da equação faltava um ser humaninho desavisado. E é aí que entram os mercenários heróis do filme Alien e a Ressurreição. Esses mercenários foram contratados pela equipe que estava clonando o Alien Rainha e precisava de seres humanos. Alô, é os mercenários? É, opa, tudo bem? Aqui é o líder da missão de... Bom, eu não posso falar. É, olha só, eu preciso que vocês façam uma coisinha para mim, tá bom? Vocês estão disponíveis? Ah, estão disponíveis! Voltaram de férias? Ah, que legal! Ótimo! Porque, olha só, meu querido, Eu preciso que você e sua equipe de mercenários consigam para nós 12 seres humanos. É, 12 humaninhos! Isso, captura eles aí em algum lugar, entendeu? Isso, traz eles desacordados para nós. O que a gente vai fazer com eles? Ô, meu filho, não posso contar não! Não, 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 não. Você não precisa saber disso. Tudo que você precisa saber é que você precisa capturar 12 humaninhos. 12 humaninhos desavisados, né? Colocar eles para dormir, tá bom? Aí traz para nós. O pagamento? O pagamento vai ser umas duas caixas de cerveja. Dá para você e a sua equipe duas caixas de cerveja? Pode ser? Opa, fechou, fechou, fechou. Já estou separando aqui, tá bom? Cervejinha, já vou colocar lá na geladeira. Isso, vem rapidinho, meu filho, vem! E lá foram os mercenários, heróis do filme, capturar 12 humanos em alguma parte do universo, capturaram eles, colocaram eles em umas camas para dormir e levaram eles para a nave Auriga e entregaram eles para os militares e cientistas que estavam lá trabalhando com as clonagens. Beleza! Agora os cientistas já tem uma das partes principais do processo todo. Já tinha a linha rainha, tinha os ovos, tinha facehuggers e faltava o ser humano pra servir de hospedeiro para o oceanomorfo crescer. Então agora tem tudo. Eis então que os cientistas não perderam o tempo, pegaram os 12 humaninhos que os mercenários trouxeram e prenderam cada um deles de cara para um ovo que dentro tinha um facehugger. A ideia era bem simples e bem prática, porque a humanidade quando quer ser simples e prática para fazer maldade, ela vai lá e faz. E dane-se! A ideia é, você prende o ser humano aqui, coloca um ovo de alien rainha que tem um facehugger dentro, o ovo vai se abrir em algum instante, o facehugger vai nascer, vai olhar para o ser humano que vai estar preso ali na parede, e o facehugger vai pensar, meu Deus do céu, eu acabei de nascer, oh meu Deus do céu, nem tive sacrifício para encontrar o trouxa de um ser humano. Deixaram um humano aqui pra mim. Oh meu Deus, como é bom nascer, oh meu Deus, eu estava lá dentro do ovo, triste, sem ninguém para grudar na cara. Ai, quando eu resolvi nascer, já tem um cara que, oh meu Deus, é tão bom ser facehugger. Os 12 facehuggers escolhidos para, pum, impregnar os 12 humanos que foram capturados, não perderam tempo, eles abriram, saíram do ovinho lá e, pum, grudaram na cara dos 12 capturados, eu ia falar dos 12 vacilões, mas dá dó. Eles grudaram na cara dos 12 seres humanos sequestrados no espaço e impregnaram cada um deles com um bichinho bem legal chamado Chester Buster. O Chester Buster é aquele bichinho maravilhoso que sai do seu peito, quer você queira, quer você não queira. Ok, então agora estamos no final do processo. Todos os 12 humanos capturados no espaço pelos mercenários, heróis do filme, estão impregnados com um Chester Buster. Todos esses 12 Chester Buster vão nascer em algum instante e na hora que nascer eles vão estourar o peito do hospedeiro e vão matar eles. E é isso que acontece, esses 12 Chester Busters nasceram. Mas logo que nasceram esses 12 Chester Busters, não tiveram liberdade. Não, 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 na, ni, na, não. Todos eles foram capturados no mesmo instante que nasceram pelos cientistas da nave, que capturaram esses 12 Chester Busters, levados para um lugar especial e prenderam eles lá. O Chester Buster, depois que nasceu, tem a função, tem a missão de crescer e virar um xenomorfo. E assim foi. Todos os 12 Chester Busters cresceram e viraram xenomorfos. Mas tudo bem, era seguro, porque todos os 12 xenomorfos estavam em celas. Então não havia nenhum tipo de perigo dos seres humanos, cientistas, militares que estavam lá na nave Auriga, se ferrarem de alguma forma, né? Morrerem na mão dos xenomorfos. Estava tudo sob controle. Enquanto os xenomorfos estavam presos em algumas celas, a Alin Rainha, mãe deles, estava presa em uma outra parte da nave. Ou seja, mamãe e filhinhos estavam separados. Por celas, por grades. Que maldade, né? Tudo ia muito bem na nave Auriga, porque os cientistas finalmente conseguiram aquilo que eles tanto queriam, que era um xenomorfo. Na verdade, vários xenomorfos. 12. E o que os cientistas então fizeram? Começaram a estudar o comportamento dos xenomorfos, para ver as capacidades desse bichinho maravilhoso, conhecido por todos nós como o organismo perfeito. Depois de estudar os xenomorfos aqui, estudar os xenomorfos ali, os cientistas não demoraram para perceber que havia um deles que era especial. Esse xenomorfo aqui, esse daqui é especialzinho, viu? Ele é mais inteligente que os outros. Ele até parece que é o líder de todos os xenomorfos que nós clonamos aqui, né? É, esse bichinho aqui é ligeiro. Tem que ficar esperto com ele, hein? Olha só, pessoal, todo mundo aqui é esperto com esse xenomorfo aqui, ó. Vamos chamar ele de xenomorfo... guerreiro. Opa! Mas por que guerreiro? Porque olha só, no livro Alien e a Ressurreição, esse xenomorfo é chamado de Alien Guerreiro. Hum, hum, tá bom. Mas na comunidade de fãs da franquia Alien, ele é chamado de Alien Leader. Eu acho que tem mais sentido chamar de líder do que de guerreiro. Guerreiro? O que é que é que é guerreiro? De qualquer forma, apenas o livro chama ele de guerreiro. Mas os fãs espalhados pelo mundo inteiro chamam ele de líder. Depois que cresceu, o Alien Leader foi colocado em uma cela junto com mais dois xenomorfos. E ele ficou lá preso junto com esses dois xenomorfos amiguinhos, privado da sua liberdade. Coitado do xenomorfo. Meu Deus do céu! Nasceu e já foi preso. Não conseguiu curtir nada da vida. Isso é muita maldade com o xenomorfo. A parte boa é que ele não estava preso sozinho. Ele estava preso com mais dois xenomorfos. Então fica a dica. Se você for para ser preso aí, que leve mais duas pessoas com você, entendeu? Para não ficar aquela coisa triste na cela, não sei lá, no friozinho. Podemos ver o xenomorfo líder demonstrando a rapidez com que ele aprende as coisas em uma cena bem legal lá no filme Alien e a Ressurreição. O que acontece é o seguinte, tem uma cela com três xenomorfos aqui. Um desses xenomorfos é o xenomorfo líder. Aí tem uma janela de vidro aqui e desse lado tem os cientistas que ficam lá, né, analisando e estudando os xenomorfos que estão presos na cela. O xenomorfo líder está lá dentro da cela, lá com seus dois amiguinhos. Ele está bravo, está impaciente, porque ele nasceu, não curtiu nada da vida, já foi preso, então ele está irritado. Ele quer sair dali de qualquer jeito, ele fica lá, batendo na janela, e eu quero sair daqui. O Dr. Jandima, que é o cientista que mais demonstrou interesse pelo xenomorfo líder, ele está lá do outro lado da janela, protegidinho lá, e analisando o comportamento do xenomorfo líder, e ele não gosta não. O xenomorfo líder, olha só, está me desafiando, aqui está bravo, está batendo na janela. Eu vou dar uma lição nesse xenomorfo. O que eu vou fazer? Pum! Ele aperta um botão que libera nitrogênio líquido lá na cela. E sabemos que nitrogênio líquido, bom, não sabemos porque nunca tivemos de contato com nitrogênio líquido, mas imaginamos que é uma coisa ruim de você sentir na sua pele, porque é algo bem gelado, certo? Serve para congelar as coisas. O nitrogênio líquido acerta o xenomorfo líder, que fica bravo e vai para cima de novo. E nisso que ele vai para cima, ele olha pela janela e vê o Dr. Gendman, pum, que ameaça apertar o botão de novo e soltar mais nitrogênio líquido sobre ele, se ele não recuar. Então é melhor você recuar, o xenomorfo líder, porque se não aperta o botão aqui de novo, você vai sofrer de novo. Você quer sofrer de novo? Neste instante o xenomorfo líder aprendeu que aquele botãozinho é capaz de soltar nitrogênio líquido, que é uma coisa muito ruim, porque dá muito frio, congela você, e aí ele ficou, tá bom, esse botãozinho ali solta nitrogênio líquido. Ele ficou pensando lá na cela dele, ah, um dia eu vou sair daqui e eu juro por Deus que eu vou, eu vou descontar isso, eu vou descontar isso, eu juro pela minha mãe, além rainha, que eu vou descontar isso. Ok, algumas horas se passaram e o que aconteceu? Os mercenários que ainda estavam na nave acabaram causando probleminha lá. Isso fez os cientistas temporariamente parar de prestar atenção no xenomorfo líder e os dois amiguinhos dele que estavam na mesma cela. O xenomorfo líder então parou e pensou, ha, 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 o pessoal não está prestando atenção em nós, né, os cientistas. Hum, ô meu parceiro, vem cá, fecha aqui, fecha aqui comigo. É, tá vendo o nosso amiguinho lá atrás? Então, estou pensando numa coisa bem interessante, ele tem sangue ácido, que nem nós. Hum, eu quero sair dessa cela aqui porque eu quero pegar aquele doutor que estava tacando o nitrogênio líquido em nós. O meu plano é o seguinte, vamos pegar esse nosso amiguinho, que tá aqui atrás, sentar-lhe a bocada, vamos dar mordida arrebentando, entendeu? O sangue dele não vai nos afetar, porque, né, somos todo mundo igual aqui, né, todo mundo é Xenomorfo. O sangue dele vai cair no chão e como é ácido, vai corroer o chão e vai criar um buraco. O que você acha do meu plano? Ô, Xenomorfo líder, nossa, você não é o líder à toa, hein? Que grande plano você teve? Eu vou aceitar, porque eu acho que se eu não aceitar, eu ia capaz de você se juntar com outro e vir contra mim. Então é melhor nós dois fechar contra ele, do que você e ele fechar contra mim, né? Bom, eu concordo. Eis então que os dois Xenomorfos, o líder e o comparsa, na pilantragem, atacam o terceiro Xenomorfo, que não estava sabendo de nada, estava lá ouvindo um sonzinho, lá e curtindo a Night na cela, a Night na cela, e de repente ele é atacado pelo líder e pelo comparsa, pra levar várias mordidas, o garará. O Xenomorfo desavisado caiu mortinho da Silva e o plano do líder deu certo, porque o sangue do Xenomorfo desavisado corroeu o chão e criou assim um buraco. Haha, eu sabia, meu plano era infalível. Vamos agora aproveitar para fugirmos daqui, comparsa, vem, antes que os cientistas voltem. Eis então que o cientista Dr. Jedema apareceu ali e viu os caras fugindo, eita, o Xenomorfo está fugindo, deixa eu apertar o botão aqui, apertou o botão, aí vem nitrogênio líquido, mas não deu tempo. Porque o Xenomorfo líder e o comparsa dele fugiram pelo buraco no chão. Vem, 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 vem. Doutor Jedema ficou assim, ferrou. Meu Deus do céu, logo o líder fugiu. O Xenomorfo mais inteligente. Não é possível. Nossa, eu tirei os olhos desses três Xenomorfos por uns 10 segundinhos só, e é legal o que eles fizeram aqui, cara. Ah, meu Deus, não é possível, não é possível. Pera aí, eu vou lá, eu vou pum, 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 ele aperta o botãozinho lá, e abre a cela, ele entra, ah, meu Deus do céu, ah, por favor, fala que o buraco não foi tão grande. Ele começa a olhar pelo buraco no chão e vê que o buraco é, o buraco é grande. E é mais embaixo. É, eu tinha que falar isso. O Dr. Jedema está lá, olhando para o buraco no chão e pensando, meu Deus, agora eles podem estar em qualquer parte da nave Auriga. Nossa, perdemos o líder e o comparsa. Só que o Dr. Jedema está enganado, porque o Xenomorfo líder não é o líder à toa. Ele é o líder porque ele é o mais inteligente. E ele não é flor que se cheire, não. Ele é vingativo, porque quando o Xenomorfo líder fugiu pelo buraco, ele ficou lá escondidinho embaixo do buraco pensando, eu vou ficar aqui um tempinho, tirar uns minutinhos aqui, porque o Dr. Jedema vai vir, ele vai entrar na cela, eu tenho certeza que ele é curioso, o ser humano é curioso. Não é à toa que a gente colocou ovinho por aí, tem sempre um trouxa olhando o dedo do ovinho e se ferrando. O ser humano é curioso. Nós só sobrevivemos, Xenomorfo, porque os seres humanos são curiosos. E aí o Dr. Jedema vai entrar na cela e vai querer olhar o buraco que a gente criou. E aí quando ele colocar a cabeça aqui do buraco, eu vou pegar ele e pá, eu vou levar ele lá para o ninho da minha rainha, da minha mamãe. E foi exatamente isso que aconteceu. O Dr. Jedema estava lá olhando o buraco lá, pasmado. Pasmado é uma palavra interessante, faz tempo que eu não uso. Pasmado, ele estava lá pasmado com a situação e de repente o Xenomorfo líder, pum, grudou na cara dele, puxou ele para baixo e sequestrou ele. Desta forma o Dr. Jedema foi o primeiro ser humano que se ferrou nas guerras dos Xenomorfos que estavam lá na nave Auriga, porque o Xenomorfo líder fez questão de se vingar dele. Eu vou ficar aqui esperando até ele colocar a cabeça aqui, eu vou pegar ele. Porque ele tacou nitrogênio líquido em mim e eu nunca esqueci, nunca, eu não esqueço. Eu só o Xenomorfo, eu só o Xenomorfo chato. Eu não esqueço, eu não perdoo ninguém, não perdoo ninguém. O Dr. Jedema foi raptado, levado para um lugar, que mais tarde seria o ninho da rainha. O Xenomorfo líder chegou lá e prendeu ele na parede e colocou lá. E agora, hein, doutor, quando tu estava lá em cima no poder, eu estava preso, aí você era o valentão, né, nossa, apertava o botão com nitrogênio líquido, me dava um apavoro, mas agora que, ah, moleque, agora quem está no comando sou eu, ou melhor, a rainha, mas fora ela, eu sou o líder, entendeu? Está na parede, está lascado, está lascado, e eu não vou te matar, relaxa, eu não vou te matar porque eu quero te fazer sofrer. É, daqui a pouco eu vou trazer um ovinho com facehug, que vai sair, vai grudar na sua cara. É, trouxa. E você vai dar a luz a um Xenomorfo que vai ser meu irmãozinho, porque eu tenho que repor aquele Xenomorfo lá que eu matei na cela. É, eu estou torcendo para minha mamãe não saber. Aliás, se você contar para minha mãe que eu matei um irmãozinho, você está lascado. Eu te mato na hora, entendeu? Então cala a boca, segredo nosso. Aliás, por falar em Alien Rainha, o que o Xenomorfo Líder fez depois que capturou e prendeu o Dr. Jandiman na parede? Ele foi libertar os outros nove Xenomorfos que ainda estavam presos em celas. Inclusive também a Alien Rainha, que no caso libertou então dez do seu grupinho. Juntamente com o seu comparsa, o Xenomorfo Líder foi lá, liberando lá, salvando todos os Xenomorfos que estavam presos. Salvou a Alien Rainha, a Alien Rainha pum pum pum, saiu fora e foi para o lugar onde o Dr. Jandiman estava. E lá ela fez o seu ninhozinho. Ela fez a sua caminha lá, deitou, para mais tarde dar a luz ao que seria o Newborn. Ou seja, a Alien Rainha só foi salva da sua cela, do seu cativeiro, graças ao plano infalível do Xenomorfo Líder. Agora a nave Auriga estava realmente lascada, porque tinha uma Alien Rainha e tinha nove Xenomorfos pum 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 pum, zanzando por aí. Os Xenomorfos que estavam livres, agora estavam capturando os humanos, dando o troco. É, vocês gostam de prender a gente numa cela né? Vamos prender vocês em umas paredes, o que vocês acham hein? Vamos ver se vocês vão gostar. Xenomorfos então prenderam os seres humanos nas paredes, Só que nem todo mundo teve a sorte de acabar preso numa parede, porque olha só, O Xenomorfo Líder estava lá zanzando pela nave, dando um rolezinho, Então de repente ele volta lá na cela onde ele estava preso. Porque de repente bateu nele ali uma saudade né? Da cela dele, ele falou, é minha cela. Era difícil, tive maus momentos aqui, mas sabe? Tive bons momentos também, tive uns bons momentos, Com aquele Xenomorfo lá que a gente matou. Eu matei ele porque precisava né? Para o meu plano funcionar. Mas ele era um cara legal. A gente trocava umas ideias, jogava um baralhinho, jogava um truco. Um dominó de vez em quando, quando os cientistas davam um dominó. É, saudade dele. É, matei ele, mas saudades, saudades. E nisso que o Xenomorfo Líder voltou, Para matar a saudade né? Da cela ali, de toda a história que... Que marcou a vida dele. Porque afinal de contas, Ele cresceu dentro da cela, nasceu e já foi para a cela. Para aquela cela. Então ele, né, bateu aquela saudade da cela. Nisso que ele voltou para a cela, o que ele viu? Um dos soldados que entrou dentro da cela ali, Com uma arminha, para ver o que estava acontecendo. E aí o Xenomorfo Líder parou assim e pensou, Ah, agora inverteu. O universo é uma coisa louca né? Inverteu. Agora tem um ser humaninho lá dentro da cela onde eu estava, E eu estou aqui do lado de fora, no lugar onde os humanos estavam. Né? Agora, meu Deus, eu vou fazer o que? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah, olha, tem aquele botão lá. E eu sei para que esse botão serve. É, se eu apertar aqui, vai sair nitrogênio líquido lá, Na cela que vai ferrar aquele cara. Deixa eu ver, aperta ou não aperta? Aperta lá. Sou vingativo ou não sou vingativo? Sou vingativo ou não sou vingativo? Eu sou vingativo. Pá, ele aperta o botão e pá, Lá na cela vem nitrogênio líquido, Que cai em cima do soldado que está lá, O nitrogênio líquido ferra o cara, hein cara? Ela morre! E o que aprendemos com essa atitude do Xanomorfo Líder? Que não basta ser líder, Você tem que ser vingativo. Então você que é líder de algum, sei lá, De qualquer coisa aí na vida aí, De uma empresa, De algum grupo, Saiba você que você só vai ser um bom líder, Se você for vingativo, entendeu? Então tem que se vingar mesmo. Tem que se vingar mesmo. Não perdoa ninguém não, se vinga. Porque é aí que você se torna um bom líder. É aí que você tem o respeito do seu grupinho. O Xanomorfo Líder nos ensinou isso. Outra coisa que o Xanomorfo Líder nos ensinou, Fazendo isso, Matando o cara lá dentro com nitrogênio líquido, É que, Ele não é burro, Não, Nanina, Não, porque olha só, O Dr. Jandima, Ele foi lá e sequestrou, E prendeu na parede. O Dr. Jandima era um cientista, Não tinha arma. Então estava fácil, né? Só que o soldado que entrou na cela, Estava armado, Então o Xanomorfo Líder, Estava lá fora da cela, Olhando o cara, E pensou, Bom, Eu sou o líder aqui, né? Tem que fazer valer a minha liderança, Então eu tenho que ser inteligente. Deixa eu ver, Se eu chegar perto daquele cara, Ele pode perceber, E atirar em mim. Aí eu morro aqui, Aí, né? É, Você conquista um império de liderança, Para perder com dois tiros. Aí é melhor não. Então, Quer saber, Será que aquele cara lá é perigoso, Porque está armado? Eu vou sentar-lhe o nitrogênio líquido. A essa altura, A Aline Rainha já sabia, Que o Xanomorfo Líder, Era muito especial. Não era o líder à toa, E ela tinha gratidão por ele. Porque afinal de contas, Foi graças ao Xanomorfo Líder, Que todos os Xanomorfos escaparam das suas celas, Inclusive ela mesma. Então a La Paula pensou, É, O Xanomorfo Líder, Vem cá meu filho, Vem cá, Vem cá falar com a mamãe, Vem cá, Vem cá. Olha só, É, A mamãe está sabendo que aqui na nave, Tem uma mulher chamada Ripley 8. Aham, E olha só, A mamãe sabe, Tá bom, A mamãe sabe, Que no passado, Houve uma tal de Ellen Ripley, Que ferrou com vários de nós. Meu filhinho, Resumindo bem a história, É o seguinte, As Ripley's, São todas sempre perigosas. Essa daqui, A clonada, Não é a mesma, Mas é a mesma, Ao mesmo tempo, Entendeu? Então o que eu quero de você é o seguinte, Dá um rolezinho na nave, Rastreia ela aí, Meu filho, Captura ela, E traz ela para a mamãe. E traz rapidinho aí, Porque a mamãe está com umas dores de barriga aqui, Uns gases esquisitos, Eu estou sentindo que vai nascer alguma coisa em mim, E aí é capaz de eu não durar muito tempo, Entendeu? Então antes de eu morrer aí, Vai saber, Eu quero trocar uma ideia com essa Ripley 8, Para saber o que ela sabe, O que ela está fazendo, Quais são os planos dela para o futuro, Traz ela, Traz ela para a mamãe, Tá bom? Traz, Vai rápido, Porque a barriga está doendo, E isso não é um bom sinal, Vai logo, Vai, 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 vai! O Xenomorfo Líder ficou feliz, De receber uma missão, Uma ordem direta, Da Alien Rainha, E aí ele para e pensa, Ah meu Deus do céu, Eu não posso, Não posso falhar nessa missão, A Alien Rainha, Minha mamãe, Me deu uma missão especial, Eu tenho uma, Eu tenho uma, Uma reputação azelar, Porque eu sou o líder, Tá todo mundo, Todos os Xenomorfos, Me observando, Torcendo para que eu não consiga cumprir a minha missão, Para tomar meu lugar de líder, É, Xenomorfo, Tudo de olho grande em mim, Eu vou, Eu vou, Eu vou fazer esse negócio direito, Então ele começa a dar um golezinho na nave Auriga, Cadê a Ripley 8, Ripley 8, Opa! Ela está ali, Ela está ali, Neste instante, Que o Xenomorfo Líder encontrou a Ripley 8, Ela estava sentindo, Umas dores telepáticas, Porque ela estava sentindo as dores, Da Alien Rainha, Que estava no seu trabalho de parto, Para dar a luz, Ao Newborn, Trazer o Newborn à vida, Estava doendo muito, Na Alien Rainha, E ela tinha uma comunicação, Digamos assim, Telepática, Com a Ripley 8, Então as dores da Alien Rainha, Clonada, Eram transmitidas para a Ripley 8, A Ripley 8, Estava lá fugindo, Lá com os mercenários, Indo direção à navezinha Betty, Porque eles queriam explodir a nave principal, E ferrar todos os Xenomorfos, Aí de repente ela para, Tô sentindo, Tô sentindo uma dor, Nossa, A Alien Rainha, Clonada, Ela está sentindo muita dor, Ela está sentindo muita dor, Ela está em trabalho de parto, E ela para, Para sentir a dor da Alien Rainha, E de repente, O Xenomorfo Líder está ali embaixo dela, Ele para, Pensei, É agora, Ela parou, Parou, Vou pegar, Vou pegar, Ele grudou na grade, Pum, Puxou a grade para baixo, E consequentemente, A Ripley 8 também, E foi assim, Que ele conseguiu capturar, A Ripley 8, Pegou a Ripley 8, E falou, A Ripley 8, Relaxa, Que agora você está comigo, Minha mamãe quer falar com você, Quer ter uma reunião, Bater um lero, Um papo contigo, Então fica tranquila, Não reage não, Se não, Eu te dou os tapinhas, Não reage não, Vou te levar para a mamãe, Tá bom? E aí, O Xenomofluider, Pega a Ripley 8, E vai levando ela, Até o ninho da Alien Rainha, Enquanto ele está lá, Levando a Ripley 8, Para o ninho da Alien Rainha, Ele está lá, Pagando de gatinho, Para os outros Xenomorphos, Aí seus trouxas, Mamãe me deu uma missão, E aí eu consegui cumprir, Peguei a Ripley 8, Aqui ó, Na cara de vocês, Aí ele vai lá, E entrega a Ripley 8, Para a Alien Rainha, Mas acontece, Que a Alien Rainha, Queria muito, Conversar com a Ripley 8, Só que a Alien Rainha está sofrendo, Ela não consegue pensar em mais nada, Porque tem aquela coisa, Esquisita, Grande, Dentro dela, Querendo sair, Que é o Ninho Boni, O Ninho Boni está, Castigando a Alien Rainha, No par, E a Alien Rainha, E de repente o Ninho Boni, Nasceu, Ali Rainha, Epa, Teu do céu, Caracas, Cara, Que, 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 Isso daí não é um Xenomorpho, Ficou parecendo uma Alien Rainha, Isso? Isso daí não é um Xenomorpho, Que bicho é esse? Aí o Ninho Boni está lá, Olhando para ela também, Pensando, Que bicho é esse? De onde eu saí? Ai caramba, Meu Deus do céu, É minha mamãe? Aí o Ninho Boni pensa, Não, É minha mãe? Ah não, Mas não, Eu quero, Eu posso escolher minha mãe? Posso, Ô, Diretor, Produtor, Diretor Fox, Eu posso escolher minha mamãe? Posso? Ah, Obrigado, Vocês são maravilhosos, É, Então, Ali Rainha, Falei com o diretor ali, Eu posso escolher minha mamãe, E eu não quero você não, Aí o Ninho Boni vai e pega o papai, A mão dele, Pá, Dá-lhe um tapa na cara da Alien Rainha, E pá, Quebra a carne da Alien Rainha, E mata ela, Com a Alien Rainha agora morta, O Xenomorpho líder, Se tornou o líder oficial, Do Xenomorphos, Só que não houve muito tempo, Para praticar essa liderança suprema dele, Por quê? Por quê? Por quê? Porque a Ripley 8, Fugiu para a navezinha Beth, Que era a nave dos mercenários, E o plano era muito simples, Pegar a nave de pesquisa, A nave gigante lá, A nave Auriga, E tacar ela lá na África, Na Terra, Exatamente, O plano era derrubar a nave Auriga, Lá na África, E assim matar todos os Xenomorphos, Que estavam dentro dela, Aliás, Essa questão toda, De derrubar a nave Auriga, Na África, Originou coisas interessantes, Na franquia Alien, Mas eu conto para você, Nos próximos vídeos, Então fique esperto, Aqui no canal, Nos próximos dias, Tá bom? Ok então, A nave Auriga entrou na atmosfera da Terra, E foi cair em direção da África, Chegou na África, E pá, Pum, Explodiu, E foi o fim, De todos os ovos, Facehuggers e Xenomorphos, Que estavam vivos ainda, E consequentemente, Foi o fim também, Do nosso querido, Xenomorpho líder, Que finalmente, Conseguiu ser o líder supremo, Dos Xenomorphos, Só que durou muito pouquinho, Porque arrebentaram com a nave, Lá na África, O que aprendemos, É que não é fácil, Ser um Xenomorpho líder, Não é, Não é, Não é, Não é, Não é, Quando você finalmente, Consegue atingir o topo, Da liderança, Do seu grupo de Xenomorphos, Pum, O pessoal, pum, 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 Capota a nave na África, Não sabemos, O que o Xenomorpho líder, Estava fazendo, Nas suas últimas, Horinhas de vida, Tipo, Depois que a Linhaya morreu, O pessoal entrou na nave, Zinha Beth, Fugiu, Com o Newborn, O que o Xenomorpho líder, Estava fazendo, Talvez ele estava, De boa, Curtindo a vida, De líder supremo, Do Xenomorphos, Estava lá, No troninho dele, Só administrando, Falando, Xenomorpho, Xenomorpho 2, Vai ali, Vai dar um rolezinho, Ver se tem algum ser humaninho, Por ali, Entendeu? O Xenomorpho 4, É, Traz um, Traz um cafezinho, Traz um cafezinho, Quentinho, Tá bom? Quentinho, Sem açúcar, Ele estava lá, Só de boa, Administrando, Gerenciando o Xenomorpho, De repente, A nave, pum, Explodiu, Capotou, E morreu todo mundo, Thank you, Olha só, Você quer mais conteúdo, Sobre a sua franquia preferida? Então, Que tal, Se tornar membro do canal? Desta forma, Você recebe acesso a conteúdo antes de todo mundo, E ainda por cima, Tem suas perguntas, Teorias e análises respondidas, Em um vídeo para todos os inscritos verem, Mas não é só isso, Porque você ainda participa de enquetes exclusivas, E ajuda a escolher o tema dos próximos vídeos, Além de ter o seu nome exibido em todos os vídeos, Mas ainda tem mais, Porque você poderá testar o seu conhecimento, Sobre a sua franquia favorita, Em campeonatos com perguntas e respostas, Quem marcar mais pontos, Vence, Torne-se membro agora mesmo, E tenha muito mais, Da sua franquia preferida, É isso aí, Então, Essa foi a origem, A vida e a morte, Do Xanomorfo Líder, Um dos mais inteligentes, Que já apareceram na franquia Alien, Lembrando que esse Xanomorfo, É um Xanomorfo Drone, Tá bom? Você pode reconhecer o Xanomorfo Drone, Pela cabeça que ele tem, Ele é lisa, E na franquia Alien, Os Xanomorfos Drones, São os mais inteligentes, Os que usam de estratégia, Para te pegar, Não só te mata não, Ele quer fazer uma estratégia, Eles usam de estratégia, De manipulação, De patifaria, Para te pegar aqui, Para te pegar ali, Eles te usam, Eles te usam, Como eles bem querem, E fora a inteligência deles, Os Xanomorfos Drones, Apresentam sempre, Um certo tom de, Sadismo, Eles são meio sádicos, Meio irônicos, Eles gostam de se divertir, Com as presas deles, Então, Para um Xanomorfo Drone, Não é só matar, As vítimas, É, Se der para se divertir, Tirar um sarro delas, Eles vão fazer isso, Eles vão fazer, Por quê? Por quê? Porque eles tem tudo, Sob controle, Na hora que eles se apresentam, Para você, Já está tudo sob controle, Então eles podem ir devagarinho, Para te pegar, Eles podem tirar um sarro de você, Eles curtem o momento, Os Xanomorfos Drones, Eles curtem, Apreciam, A arte, De caçar e te matar, Não é um Xanomorfo, Por exemplo, O guerreiro, O guerreiro te viu, Ele vai para cima de você, Que nem um louco, E papapá, E te mata, Os Xanomorfos Drones, Não, Eles curtem, Eles apreciam, Tanto a caçada, Quanto a finalização, Ou o rápido, Porque eles nem sempre matam, Às vezes eles raptam, Então é isso aí, Tanto o Xanomorfo Líder, Quanto todos os Xanomorfos do filme, Alien e a Ressurreição, São drones, Porém, O Xanomorfo Líder, Mostrou-se ser mais inteligente, Que os demais Xanomorfos, E assim alcançou, O topo master, Da liderança dos Xanomorfos, Quando a Alien Rainha morreu, Não durou muito tempo, Porque tacaram a nave na África, Mas, O importante, É que aconteceu, É assim que é a vida, Nem que dura 10 minutinhos, O importante é você fazer, E chegar lá, Entendeu? Depois você morre, Mas, O importante é que chegou, Mas é bom lembrar também, Que todos os Xanomorfos de Alien e a Ressurreição, São clones, Eles não são as versões originais dos Xanomorfos, São tudo, É tudo clone, Ali Rainha, Os Facehuggers, Os ovos, Os Xanomorfos, Tudo clone, Inclusive o Xanomorfo Líder, Então ele não é um Xanomorfo drone, 100% natural, Ele é clonado, Parte dele tem uma misturinha humana ali, E a outra parte tem a misturinha xenomórfica, Agora a grande questão que me vem é, Como que seria uma luta entre o Xanomorfo clonado, Drone, E o Xanomorfo não clonado, Drone também, Dois drones, Mas um é clonado, O outro não, Então quem que ganha, O clonado que tem a parte humana, Ou o não clonado que é totalmente Xanomorfo, Hum 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 hum, Bom, Talvez nunca saberemos né, Mas e aí, O que você acha do Xanomorfo Líder Drone hein, Diz aqui nos comentários a sua opinião, De fã da franquia Alien, Porque eu quero muito saber, É isso aí fã de Alien, Estou indo embora, Mas temos vídeos novos sobre Alien, A Ressurreição, Todas as segundas-feiras, 10 da manhã, Aqui no canal, Para não perder, Se inscreve e ative o sininho, Tá bom? Se você gostou deste vídeo aqui, Aperta o botão do gostei, Para me motivar a fazer cada vez mais vídeos, Sobre a franquia Alien para você, Abraços ou beijos, E se vemos na segunda-feira que vem, Às 10 da manhã, Até lá!